O Big é Fla, que o Big é Dope Faça um barulho! DJ, carga Hey, ok Pico de 6 Pai do mundo, saltar, saltar Ok, ok Big, Big, Big Big, 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 Big Recarga Vocês já sabem, todo mundo O Big é Fla Que o Big é Fla Que o Big é Dope Não tem um faz Todo mundo! E tu tens mais Mas foram com o tempo Não sou número um Eu sou o zero Sou o princípio Desse grande império Uma lenda viva No hip hop aqui Já fiz de tudo do rap O que mais falta diz Já lhe veio o nome Neste país lá fora De tailandeses, chineses Saberam que eu sou Disseram que eu sou feio Que eu sou comercial Hoje underground De que que cês querem cantar com tal? Se for assim meu povo Sou um funcionário Mudei cabeça e deu muito Jovem do necessário O necessário para que Todos os rappers saibam E meus ouvidos empurraram Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Adikê deciding Com aquela E todos Todo mundo! Todo mundo! Depende Então, vocês agora! Porque não é filho de Deus, eu sei quem quer Mas é impossível, palavra exata Me quer e sim, baby Só cinco filhos, quanto mais velho, better Eu sou o big, quanto mais hate, better Eu gosto de ódio de filha, até sigra, até me ilustra E me convenço, que eu sou o mesmo champ Não de agora putos, mas de todos os tempos Há 15 anos de profundo, eu sou o exemplo De disciplina, humildade, respeito e maturidade Não me ligi do outro rap, nem dessa cidade Foram vocês que viram a presidência Terão força e sozinha, que eu sou em silêncio Agora batam, batam continência Ao general, ao chefe Por mais que eu tentei Não vão conseguir, travar os índios Porque ela é... Eu sei quem quer, mas é impossível Parar é saco, B26, baby B26, baby B26, baby B26, baby B26, baby B26, baby Descarga B26, baby B26, baby Eusta, in grossa Margar Oh Boa Man Ber